Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro, vamos analisar o par Aldicad, dólar australiano versus dólar canadense, para o dia 11 de 2 de 2015. Gráfico diário, o preço após um movimento aí, corretivo, te dou um zoom aqui, nós temos este movimento principal, e nós tivemos aqui o preço fazendo um teste e um suporte, onde foi respeitado, o preço trabalhou posteriormente nesse nível aqui, trabalhou esse nível de resistência, e agora o preço fez esse recuo passando aqui 61%, e vou dar um zoom aqui no gráfico diário, nós temos aqui o preço, nos últimos dias, onde nós temos o engolfo de um candle aí, desproporcional aos candles anteriores, e nós temos já 1, 2, 3, 4, 5 candles aí, preso dentro desse candle, mas nós temos candles aí, formando aí, com a formação, sinalizando a entrada de força compradora, ok? Então, a expectativa aqui é para o movimento autista, nós já temos o preço aí rompendo essa linha de resistência, e nossa próxima resistência aí seria este nível, onde nós pegamos aí essas máximas do passado, e uma mais importante aí, essa segunda aqui, em 1.500. Deixa eu colocar aqui, ó, 1.000, 1.00, 1.00, 500. Perfeito? Então, vamos acompanhando aí a movimentação do ADCAD, e essa expectativa aí, para os próximos dias, do movimento autista para o par. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.